Abertura Abertura Eu não sei Eu não sei Eu não sei E é tudo sempre vai Espero que o teu amor é novo a cada dia E eu pensei Quero ouvir a tua voz falar o que eu queria São dez pra sempre Se é pra te seguir Então matar aquela velha sede Se é pra te servir E nunca mais cair na mesma rede Eu vou 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 Obrigado.